Te convido a ficar de pé E eu queria que você enquanto está aí Esperando, será que vai acontecer ali? Que você perguntasse pra Deus Assim, que mãe eu sou? Louca? Porque não ando contigo E não ganho uma alma pro Senhor e não me importo Com os perdidos? Prudente, porque eu me importo e eu te espero Eu anseio E eu quero levar sua palavra pra hoje E passar e ganhar muitas almas e cuidar de vidas Ou eu nem sabia que eu podia ser uma noiva E um dia eu morar com ele no céu Em minha eternidade E andar com ele e viver com ele para sempre Qual dessas três músicas? Qual noiva você se encaixa? A noiva preparada do Senhor Ela se adora Com vestes novas Suas roupas precisam estar limpas, brancas Lavadas no sangue do poder Sua roupa não pode ser suja pelo pecado Sua roupa não pode estar imunda, contaminada, impura Mas sua roupa não pode estar limpa Lavada pelo sonho de Jesus Os seus pés Não pode estar tão despreparados assim não Seus pés tem que estar preparados Com a evangelização Calçada Pra levar a palavra Com o famoso são os pés Daquele canuncínio Dia aceitado do Senhor No ano do Senhor Sobre a vida de Jesus Seus pés tem que estar preparados Com a palavra, meu irmão Você levar essa palavra Preparada com amor Com o seu coração Com a evangelização Você precisa estar com um infeliz Sim Mas seus infeliz Seus pés tem que abrir Com a coroa De homens Mas tem a ver com a coroa Do Senhor batida Com o seu nome Escrito no livro da vida Os discípulos Quando chegavam pra Jesus Falaram sobre os ademões Ele falou Zegui Fica animado O que vocês Existem o ademão Antes Tenha sua alegria Com o teu som Escrito no livro da vida O seu Do seu vizinho O do seu irmão O do seu pai O da sua mãe O do seu amigo Antes Se alegre Por ter o nome de vocês Eu quero te convidar Vem aqui na frente Pra nós orarmos juntos Enquanto nós chamamos Vem minha mãe Vem Porque o Senhor Tá te chamando Pra ser mãe Pra ser mãe Como Estés Preparou Minhas especiarias Durante 12 meses Nós vamos nos preparar A vida toda Porque não sabemos O dia e minha hora Que eu fico Seja louca Seja do dente Ou que você não conhece Quem você é Eu te convido Eu vire aqui na frente Porque eu tenho certeza Que a gente faz noivo Preparado Sem dúvida Sem manjo Sem marco Pra ser noivo Sem manjo Sem manjo Noivo Noivo Sem manjo Eu quero ser noivo Sem manjo Sem manjo Sem marco Eu quero ser sua mãe Vem minha mãe O Senhor Vem 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 Cante lá e dá em minha dor Deus, o nome Jesus Nós não queremos ser doidas loucas, imprudentes, que tome Mas nós queremos ser a Deus prudente Prudente Que andou com o Senhor Apaixonado, meu Senhor Desesperado, meu Senhor Que correm em direção ao Senhor amado Mas também nos importam com os perdidos E que trazem esse perdido para o Senhor Para que eles também sejam noivos do Senhor Pai de nós, a tua noiva, preparada A espera do noivo, amada Porque não sabemos sentir a glória do Senhor que há Mas nós te esperamos Porque o Senhor é o nosso lindo doido Lindo, 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 lindo Meu lindo doido Vim te encontrar Vim te abraçar Meu lindo doido Meu lindo doido Meu lindo doido A palavra do Senhor nos diz que O Senhor conhece as nossas obras Conhece as minhas Conhece as suas obras Vim te encontrar 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 Vim te encontrar